E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos aí. Estou mais uma vez aqui no O Sky, em 3D simulátil, solar system, mostrando essa data aí agora galera, 10h18 da manhã, 19 de fevereiro, mostrando o Asteroid 2016 WF9, que está muito perto da terra agora hein galera, está próximo da terra, muito próximo, agora eu vou mostrar pra galera aí, a data certa onde ele vai atingir a terra, vou mostrar aí galera, senão vai atingir nós, vou colocar anonimato aqui, aí sozinho eu vou mostrar pra todos aqui. Olha só galera, em 25 de fevereiro ele quase atingiu nós ali, espero que todos prestem atenção agora. Ele indo embora, não vai atingir nós agora não galera, pode ficar tranquilo. Ele vai passar muito perto da terra agora, do lado sul agora, hoje, hoje creio eu que está no lado sul-norte, muito próximo da terra, pode acontecer alguma catástrofe ali pro lado da Califórnia, Londres, antes você está falando mesmo. Pode ser esse congelamento do gelo da Antártica ali né, mas agora ele vai atingir nós na terra mesmo, é só em 2021 viu galera. Agora ele não vai atingir nós não, pode ficar tranquilo aí, espero que a NASA possa largar dessa mentira dela aí, começar a trabalhar pela população pelo próximo aí, em combater essa seróide, destruir ele com bomba atômica, bomba nuclear, misto nuclear, mandar nele e destruir ele, antes de nos atingir em 2021 né. Posso começar a trabalhar agora, nesses 4 anos aí, antes de atingir a terra galera, espero eu né. Nós estamos chegando aí em 2020, 2018, 14, 15, 16, dezembro de 2017 ainda, vamos para 2018 agora galera. Vou ajudar um pouco o animático aqui, vou reverter um pouco para 2018 e 2019, para a galera ver onde vai atingir nós aí. É que está passando rápido também né. Se a galera quiser ver aí ó, é só entrar em Office, Line, Sky, 3D Solar System, simuláticos, para ver aí as coordenadas do nosso planeta, As coordenadas também mostram o asteroide aí, em outra coordenada, em outra linha, onde ele gira, que é a linha diferente do nosso planeta gira. Ele vem em órbita diferente, muitos anos aí, só que não nos atingiu ainda hein. Vai atingir em 2021 aí galera, prepare-se hein. Vai para trás, para trás, para trás, que em 2021 certo. Se a NASA ou os países não começarem a trabalhar, para destruir esse asteroide, antes de focar com a terra galera. Passar um pouco para frente aqui na animação. Mais um ano, agora vocês vão ver. Vai chegar em 2021 e a galera vai ver onde vai atingir nós mesmo pessoal. Vocês vão ver onde vai atingir nós aí agora. Em 2021. Está entrando no ano 2021 agora. Onde ele vai aparecer na linha, na linha cósmica, de ali onde eles falam. Em janeiro 2021 já estamos. Aqui no animático, aqui em 3D solar, vocês estão lá assistindo o simulático. Em fevereiro, também não. Março, também não galera. Abril, também não. Peço desculpa a todos aí pela imagem que está meio ruim. Estou gravando de um celular para o outro. Mais todos prestem atenção agora. Vamos lá e vem agora. Chegando perto do mês de agosto galera. O asteroide já começa a apontar na sua linha. Tem a terra na linha dela aí. Agora vamos ver agora onde vai ser. Em julho também entrando. Presta atenção aqui Agora vai ser Chegando a vez do impacto Vocês possam ver aí Olha lá galera 8 de setembro já começa A enfocar com a terra Vai bater galera Em setembro a terra vai estar dentro dela Isso Vamos conseguir Escapar dessa galera Vocês iam ir Vou tirar aqui a animação agora E voltar ao normal pra vocês verem Onde que focou E voltar aqui O setembro pra vocês verem galera Quando vai ser focado 15 de setembro Vai ser o mês de setembro 2021 hein galera Ótimo final de semana Todos aí Todos alerta aí Estudo no aprofundamento Do asteroide E óbito com a terra hein galera Falou e até mais Falou e até mais E aí